Música Hoje nós vai falar sobre os encantos Os encantos do Shadow Fight 2 Os encantos funcionam assim Eles... Senhor, meu Deus do céu Eles funcionam assim É... você vai... Além de você aprimoriar Você pode colocar encantos Ou quando você for comprar As... As armas Já vem Algumas... Armaduras já vem, né? Com os encantos Mas outras você vai ter que Pegar aquelas... Aquelas esferas... Aquelas esferas verdes E as outras roxas e vermelhas Olha lá, olha lá Aquela caveira, vocês estão vendo? É o veneno E a vida dele vai enchendo Aí já fica muito fácil Pra você poder derrotar seu inimigo Aquele... Aquele era o veneno É um encanto Aquele era um encantamento Que... É um veneno Veneno o seu inimigo Que a vida dele vai enchendo Vai... Vaziando aos poucos Entendeu? Ah, então É... Acho que a Catan... Eu acho que eu nem sei Se o nome dela, a Catan Essa arma aqui Vou falar essa arma Essa arma aqui Que eu... Que eu tenho E que provavelmente Eu tô aprendendo Olha lá O encanto de novo Que é a caveira Ali em cima, né? E... Essa arma aqui Que eu... Que eu tenho agora Eu acho que eu nem coloquei O encanto Ou... Sei lá Algo do tipo assim Eu... Comprei Quando eu comprei a... Essa arma aqui Eu nem sei se ela veio com... Já veio com o encanto Eu acho que eu... Eu acho que eu pus o encanto nela Eu acho, né? É porque eu já falei pra vocês, né? Que você pode colocar o seu... O seu encanto, né? Mas você vai precisar das receitas As receitas Que é... Que é... Que é a... A esfera verde E a... Qual é a outra? A roxo E a outra É a vermelha Eu acho que eu sei mais ou menos As receitas Eu acho que eu... Tenho a receita Simples Que é a receita mais fraca Não é muito fraca assim Mas ela é fraca E tem a receita média Que ela... Ó... Já é bem assim Muito forte E tem a receita... Que é a bem mais forte, né? Ou seja Eu vou chamar ela de receita superior Que eu não sei o nome dela muito bem Mas eu vou chamar ela de receita superior A receita superior Eu nem sei quanto dura Mais ou menos de... De terminar De finalizar o encanto, né? Porque... Mas eu só sei que ela demora Por aí duas horas e vinte, né? Por causa que a simples demora vinte minutos A média... A receita média demora uma hora e vinte minutos Que ela demora pra caramba A média, não sei porquê Já a superior eu não sei quanto dura Ela deve durar mais ou menos duas horas e vinte por aí, né? Provavelmente Porque eu... A única coisa que... Eu não entendi no Shadow Fight 2 É porque os encantos demoram muito pra... Pra ser... Utilizados Eu não entendo isso Eu acho que é por causa que Quanto mais você vai colocando encantos Melhor vai ficando sua armadura Mas ela demora pra caramba Será que ela fica muito forte assim? Ou será que ela aparece toda hora? Ou será que não? Isso funciona nos encantos, entendeu? E o pior é que Quando você ganha aquelas bolinhas verdes Demora pra caramba de conseguir Você tem que conseguir isso no Eclipse Eu não acredito que eu vou perder no round 8, velho Eu não acredito nisso É, então foi esse o vídeo Eu vou ficando por aqui Eu só vou explicar pra vocês Como funcionam os encantamentos, entendeu? Então eu vou ficando por aqui Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau